O uso de sucos deve ser feito com muito cuidado por quem tem diabetes, pois, normalmente, eles contêm níveis muito elevados de açúcar, como o suco de laranja, ou o suco de uva, por exemplo, que por esse motivo devem ser evitados. Dessa forma, é aconselhado comer algo com baixo índice glicêmico, como uma torrada integral, para evitar o aumento exagerado dos níveis de açúcar no sangue. Alguns ótimos exemplos de sucos, que o diabético pode tomar sem culpa, são os preparados com ingredientes como melancia, aipo, maçã e batata e acon, porque possuem ingredientes que ajudam a controlar a glicemia. Veja como preparar. Mas antes, se inscreva no canal, e já deixe aquele joinha, para ajudar esse canal a crescer ainda mais. 1. Suco de melancia com aipo. Ingredientes. 3 fatias de melancia. Cerca de 5 centímetros de talo de aipo. Modo de preparo. Passar os ingredientes pelo processador de alimentos ou centrífuga, ou então bater no liquidificador, adicionando um pouquinho de água, para ajudar a bater mais facilmente. 2. Suco de goiaba com limão. Ingredientes. 4. Goiabas descascadas. Suco de 2 limões. Modo de preparo. Bater os ingredientes no liquidificador, e tomar a seguir, sem adoçar. 3. Suco de tangerina com mamão. Ingredientes. 4 tangerinas descascadas. 1 mamão papaya. Modo de preparo. Bater os ingredientes no liquidificador, e tomar a seguir, sem colar ou adoçar. Se necessário, adicionar um pouco de água para tornar mais líquido. 4. Suco de maçã com abóbora. Esta receita é excelente para diabetes, porque tem baixo índice glicêmico devido a sua composição de sementes e outros ingredientes, como o gengibre, que controlam a taxa de açúcar no sangue. Este suco pode ser tomado diariamente no lanche, ou no café da manhã, e deve ser ingerido logo após o seu preparo, porque pode oxidar, e alterar o sabor. Ingredientes. 2 maçãs com casca. 1 xícara de suco de limão. Folhas de hortelã em agosto. 1 colher, sopa, de sementes de girassol. 1 xícara de abóbora crua. 1 centímetro de gengibre. Modo de preparo. Bater todos os ingredientes no liquidificador, e tomar a seguir, sem adoçar. Esse remédio caseiro além de ser eficaz contra a diabetes, é bastante nutritivo pois possui vitaminas úteis, para fortalecer o sistema imune, diminuindo o risco de doenças causadas por vírus, e bactérias. 5. Suco de batata e acon. A batata e acon é bom para diabetes, porque possui frutoligosacarídeos e inulina, substâncias que não são digeridas pelo aparelho digestivo, tendo o mesmo efeito das fibras. Por isso, podem ser consumidas por pacientes com diabetes, para ajudar no controle da glicemia. Este suco de batata e acon pode ser consumido diariamente, mas o médico endocrinologista, ou o diabetólogo, deve ter o conhecimento, de que o paciente ingere este remédio natural. Isso porque o alimento pode influenciar na glicemia, e na eficácia dos remédios da diabetes. Ingredientes 1 copo de água mineral, ou de coco. 5 a 6 centímetros de batata e acon crua fatiada. Modo de preparo Bata os ingredientes no liquidificador. Coe e beba a seguir. A batata e acon, além de ajudar a controlar a diabetes, também ajuda a emagrecer, por aumentar a saciedade, conter poucas calorias, e ainda ajudar a controlar problemas como prisão de ventre, por exemplo. 6. Suco de pera com toranja. O suco de pera com toranja, é outra excelente opção para quem tem diabetes, porque é rico em potássio, fazendo com que ocorra uma subida gradual no nível do açúcar no sangue. Ingredientes 2 peras 1 toranja 1 pau de canela Modo de preparo Bater as peras e a toranja no liquidificador, é, depois, adicionar um pau de canela para melhorar o sabor, caso necessário. 7. Suco de melão com maracujá Ingredientes 2 fatias de melão Polpa de 4 maracujás Modo de preparo Bater todos os ingredientes no liquidificador, e tomar a seguir, sem cunhar ou adoçar. Visite o site abaixo desse vídeo e... Apoio 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 Apoio